E a gente está aqui com muita alegria, Marcelão. Bom, obrigado aí por vocês estarem presentes em mais um jantar da Fundação Cafu. Agradecer imensamente aí pela força que estão nos dando aí, né? Para as crianças lá da Fundação, isso é muito importante. E a presença de patrocínios, patrocinadores, que é muito importante para a Fundação. Como é que estão as crianças lá? Já são mais de 900, né? Perfeitamente. E o atendimento geral da Fundação está em torno de 1.250 crianças, atendimentos do mês. E é importante, né? A gente está enfatizando que cada evento que é feito, a verba com certeza ajuda muito a instituição a manter projetos, ajudar no dia a dia das crianças e tudo isso que envolve uma comunidade. Quando começou a Fundação Cafu, você imaginava que ia chegar tão longe e crescesse tanto, Marcelo? Bom, a gente começa com a sementinha, né? A sementinha cresceu, virou uma árvore de grandes frutos e com certeza, o aprimoramento, as pendências que tem, a gente vai eliminando, para conseguir êxito no dia a dia da Fundação. Você seria capaz de falar para a gente qual foi o dia que você mais se emocionou na Fundação? Bom, para nós que estamos lá, todo dia é uma emoção diferente, né? Mas a grande emoção para mim da Fundação Cafu, com certeza, foi ver as crianças cantando na Sala São Paulo com o maestro João Carlos Martins. Isso para mim me deu uma emoção muito grande, saber que eles têm um sonho, conseguiram alcançar o sonho de estar com o maestro dentro de uma Sala São Paulo. Isso com certeza é uma emoção muito grande para a gente. Quando você chega em casa, o que você sente quando você fala assim, meu Deus, são 950 crianças que dependem do meu trabalho? Às vezes a gente tenta esquecer, né? Mas vem num momento da cabeça, toda hora, aquele trabalho maravilhoso que a gente faz dentro da Fundação Cafu, dentro do dia a dia com as crianças, com os parceiros, com a comunidade. Então a gente sempre tem isso na cabeça e em mente. Então é uma viagem muito longa e intensa. E fazer o papel de pai e mãe dessa criançada, aumenta a responsabilidade de vocês? Ah, isso com certeza, né? Porque os pais dedicam... Vocês cobram muito, Marcelo? Das crianças, sim. Cobra nota? Nota em si, não. Mas o aprimoramento do trabalho, a conquista que eles têm, o aprimoramento para sair para as ruas, todas as atividades que eles vão fora, a gente procura dar o melhor e cobrar deles a excelência do trabalho que se bem feito. Você pode ter certeza que para a Ultrafarma e Cidna Oliveira é uma honra estar aqui hoje? Para a gente que é importante estar com vocês, parceiros aí, que procuram conhecer e manter esse espaço da gente, da Fundação Cafu, e a credibilidade, que aumenta bastante. E para mim é um prazer imenso. Obrigado, Marcelão. Fica com Deus e sucesso. Cafu, você sabe que a Ultrafarma é 100% Fundação Cafu esse ano? Opa, 100% Fundação Cafu e 100% Jadirene. Estamos juntos. Cidna Oliveira te mandou um grande abraço e eu queria que você falasse para o Brasil, que nos assiste agora, o que você está projetando para a Fundação Cafu ano que vem, a importância de todo esse evento hoje. Esse evento é importantíssimo. O evento faz com que nós possamos dar seguimento aos trabalhos da Fundação Cafu, aos projetos da Fundação Cafu. São através desses jantares aí, que esse é o terceiro jantar em pró às crianças da Fundação Cafu, o que vai fazer com que nós termos aí um fôlego de praticamente quatro meses para dar sequência aos nossos trabalhos sociais. Com relação à seleção brasileira, você tem que ir fazendo parte do trabalho. Está animado com as eliminatórias, Cafu? Animadíssimo. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer grandes resultados dentro das eliminatórias da Copa do Mundo. Uma coisa que eu queria saber de você. O Cidna Oliveira está encantado. Ele tem conhecido você mais de perto. De onde vem essa sua generosidade, esse lado tão especial humano? Do Jardim Irene. Eu acho que tudo o que o Jardim Irene me ensinou foi isso. Ser humilde, respeitar as pessoas, trabalhar com honestidade e dignidade. Eu falo para vocês que é verdade que a periferia, quando te dá oportunidade, ela transforma em cidadão. E foi isso que ela fez comigo. Me transformou num cidadão. E eu estou retribuindo isso através da Fundação. Então, Sidney, um beijo no coração. Espero você na minha Fundação, hein, meu? Ele gosta muito de você. Onde vai chegar essa Fundação Cafu? A Recíproca é verdadeira, Sidney. A gente espera que a Fundação Cafu possa chegar o mais longe possível. possa aumentar o número de crianças. Estamos com 950 crianças, mais de 1.251 atendimento mensal, 11 anos de trabalho social. A gente espera que possa dar continuidade a esses trabalhos aí. Obrigado, Cafu. Denílson, tem muito índio na vida. Cafu é John Wayne? O Cafu é um cara, vou falar um negócio para você, diferenciado. Desde moleque, um coração generoso. O futebol proporcionou para ele só coisas boas. E ele, depois de velho, passando essas coisas boas para as crianças e para os adolescentes, né? Você conhece o trabalho lá da Fundação? Conheço há muito tempo. Não faltei em nenhum dos eventos que ele faz em prol da Fundação. A gente, felizmente, a vida me deu um amigo, né? O futebol me proporcionou isso. Nossas famílias são próximas e eu sempre estou do lado dele no que ele precisar, porque é um cara muito generoso. Você, por exemplo, meu filho é moleque e é muito seu fã, te acompanha na TV, né? A molecada hoje, você acha que está bem consciente? Por exemplo, a molecada do Cafu é uma molecada que você acha que vai ter um futuro, se Deus quiser, melhor? Se se espelhar no Cafu, pelo amor de Deus, né? Não tem como. O caminho que o Cafu trilhou durante a sua vida inteira, ele é impressionante. Desde o início da carreira, sendo expulso dos clubes, sem passar nos testes nos clubes e sempre demonstrando superação. Então, se as crianças da Fundação dele, são mais de 900 crianças, são 11 anos de Fundação, se eles pegarem aí 10%, 5% do que o Cafu construiu na carreira, vão ser bem-sucedidos. Você acha que tem muito a ver com o sucesso que a vida proporcionou a ele? Ele quis passar um pouco desse sucesso para as crianças carentes? Tem a ver com isso e tem a ver com o que faltou para ele também quando criança. Normalmente, as pessoas que passam dificuldades na adolescência, a grande maioria dos jogadores de futebol, passam por isso. E aí você tem que ter um berço, você tem que ter um coração generoso, porque aí quando você constrói, você quer dividir com o próximo. É isso que acontece com o Cafu. O Tite e o Mano pediram apoio para o Dunga nas eliminatórias. Você acredita que a gente vai chegar à Copa do Mundo com tranquilidade ou com dificuldade na rua? Com emoção. Aceite o Búlgri? Assim como foi a de 2002, onde o Cafu levantou a taça no final com muito sucesso. A gente demorou a classificar, classificamos no finalzinho ali com muita emoção e o resultado final foi o Penta Campeonato Mundial. Então agora da mesma forma, com muita dificuldade, que no final seja o mesmo final que a gente teve em 2002. O Cafu já conhece, eu queria que um dia você fosse conhecer o trabalho social que é feito pela nossa Ultrafarma do Sidney Oliveira. Me coloca à disposição. Só com encontrar um tempo na agenda a gente vai participar, sem dúvida. Prazer em te ver, sucesso, Denilson. Agradeço pelo carinho, valeu. Cafu, Denilson, Marcelão, Fundação Cafu. Sensacional. Um bate-papo, né? A Fundação Cafu, que ajuda a 950 crianças. E a Ultrafarma e a linha Sidney Oliveira são parceiras nessa festa que acontece essa noite aqui em São Paulo. E que você confere. Você se sente na festa muito especial, de solidariedade, de alegria, de emoção. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.